Tudo bom? Olha, eu sou o Fábio Pereira, tá? Eu sou da Desboc Rio, legal? Quero falar com você sobre o seu carro aqui, ó, essa fera, o Audi A3. Você tem o Audi A3, não é isso? Desbloqueio de tela mais espelhamento. A gente tem uma promoção super especial pra esse carro, uma campanha maravilhosa com um preço que você não vai acreditar. Só você ligando pra gente, tá bom? Desbloqueio de tela mais espelhamento para o Audi A3, tá bom? O equipamento é plug and play, ele não corta fio do carro, ele é muito bacana, tá vendo aqui, ó, tomada original, ele é super bacana, tá vendo aqui, ó, a interface, não tem cortezinho de fio, não tem mágica, não existe mágica, é o original, plug and play, tá? E a gente tem o espelhamento novo, que tá um barato esse espelhamento novo, entendeu? A conexão bacana, rápida, tá muito legal, tá bom? E como espelhamento, você tem todo o teu smartphone na tela do carro, né? Você tem aqui a rede social, você tem os aplicativos, eu, eu, eu tenho aplicativos de vídeo que eu vejo no carro, tá vendo aqui, ó, com esse aplicativo, eu consigo ter os shows que eu curto, os meus clipes, eu consigo ver TV, eu consigo ver tudo no carro. Toda a rede social, é, YouTube, tudo eu consigo assistir com o meu smartphone na tela do veículo, tá vendo aqui, ó, olha, aqui, ó, que legal, aqui eu passo aqui, ó, passei, ele já passa o videozinho, você pode ter isso aqui na tela do seu Audi A3, tá bom? Essa promoção é super especial, olha lá, olha aqui, tá lá, ó, ia ser a tela do seu Audi A3, tá bom? Ficamos na Barra da Tijuca, tá? 7.899, é o lado do Mundo Novo, tá? Aqui é o Mundo Novo, Barra da Tijuca, Avenida das Américas, Avenida das Américas, 7.899, próximo aqui ao Redesign, o Shopping Redesign, é um barato. Você não paga de isolamento, a gente tem um funcionamento amplo aqui, uma loja grande, bacana, você vem tomar um cafezinho, vai ser um barato. Dá uma olhada na rede social aí, no YouTube, Facebook, tem muita coisa bacana aí que a gente tá fazendo, a gente tá atendendo muita gente, graças a Deus. Telefone 3048-7465-96436-0939, tá? Se você não é do Rio, você põe um 21zinho na frente aí, que vai ser um barato. Olha, falando em não ser do Rio, outra coisa, se você não é do Rio, você quer comprar esse equipamento, Fábio, eu tenho um Audi A3, mas eu não sou do Rio de Janeiro, eu envio pra vocês esse equipamento e dou toda a minha garantia que vai funcionar bacana, tá? Dou todo o suporte técnico, o seu instalador, ele vai lá, vai pro lugar, você vai ter o seu experimento no seu Audi A3, tá bom? Olha, dá uma olhadinha lá na rede social, já falei, dá um okzinho no nosso YouTube aí, tá? Dá um okzinho, pô, Fábio, olha um okzinho pra funcionário namoral aí no YouTube, pra vocês ficarem aí firmes, porque a gente já tá bastante tempo no YouTube, a gente tá bastante tempo no mercado, graças a Deus. Então, se você der um okzinho aí, você vai ajudar a gente, tá bom? Olha, um barato, tudo de bom pra você e fique com Deus. Até o próximo vídeo, tá? Eu quero ver você aí no próximo vídeo, tá bom? Tudo de bom, tchau, tchau. Tchau, tchau.